A CIDADE NO BRASIL 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 O cara veio pelo lado errado, mano, coitado, eu quero ter mais uma aljima aí, acabou a aljima, velho. Ei, cadê que a gente pegou a escopeta, né? Foi tu, né, Davi? Ah, sim, eu tô com ela aqui. Ah tá, eu tenho munição dela aqui, se precisar. Ah tá, manda aí, manda aí. Só vou deixar ela aqui no inventário, se alguém precisar. Cadê os outros caras, mano? Bota a munição aí. Ah, calma, máster. Fala, máster. Onde que eu fui, pô, mano? Tá bagaço? Mano, é lá no final. Cara, vamos pra cidade, velho. Bora na cidade, vai na cidade, máster, sobe lá no final e vem pra cidade, avisa quando tu chegar. Ah, vai te ferrar, mano. Espera aí, mano. É, vamos, vamos. Calma. Tá, pera aí, conta quantos tem, cara. Agora sobraram seis. Seis, mas tem o máster vindo lá atrás ainda, que ele foi nadando. Cadê o máster? Ele caiu na água, ele foi nadando. Ele tá indo lá na ponta, lá. Não, caiu, cara. Nossa. O máster caiu sem querer. Eu caiu sem querer, eu parou, mano. Procure a comida, cara. Procure a comida, cara. Procure a comida, mano. Cara. Procure a comida, cara. Pra mim aí. Vontade dá um... Tinha uma cabeça de tipo por um, mano. Empurrar o máster. Cara, empurrar o cara pra água feia é a melhor ideia que eu já vi. Nossa, mano. Mano, veio um conjunto de tete pessoas. Não, tipo... Não, eu gravei essa porra, vou tentar editar essa porra. Tu gravou, cara? Gravei. Eu vou tentar editar isso, mano. Eu sou muito ruim de editar, mas eu vou tentar, velho. Bota uma música engraçada no fundo. Ah, se alguém souber uma música bacana, me manda aí no Face. Eu tô inconsciente, velho. É, não pode ter direito. Tô inconsciente, mano. Tô inconsciente, mano. Tô doente agora. Cadê os caras, cadê os caras? Tô com sick. Ah, tá com sick, né? Não, agora eu tô inconsciente, mano. Apareceu que eu tava com sick e tô inconsciente. Tem que tá aqui atrás, vixi. Cara, vamo logo pegar comida e água, velho. Alguém empurrei, mas que empurrou, mano. Não sobrou pra mim, eu me ferrei. Aí, como é que... Como é que tu pinta... Deixar a música amuflada? Na Fire 1, na Fire 1. Tem que ter o spray, velho. Fire 1, Fire 1. Não, é aqui que empurra, vamo lá, mano. Não, mas tipo... É o spray verde e depois o preto? Pô, vê a algema e já pega, mano. Não, só usa o mal se pega e pega. Porra, mano. Tudo aberto aqui. Usa o spray first. Usa o spray first. A gente tem uma longa scoop pra olhar no morro lá. Os maluco, os maluco me empurra nem me espera, mano. O... Eu tenho a algema aqui. Ah, tem que ser... Tem que ficar em dupla, cara. Tem seis pessoas das três duplas. Me deixa não rei. Vem comigo, Davi. Vem comigo, bora lá no mercado, Davi. Eu e o Kennedy. Eu e o Kennedy. Tá bom, vou correr ali antes no mercado aqui. Aqui, ó. Aí, vamo no hospital, aí o outro vai lá na escola. Vamo lá no hospital. Acordei, acordei. Tá, eu e o Kennedy vamo no hospital, beleza? Tá, tá bom. Eu vou correr ali antes lá no negócio. Bora, Leandro. Vamo lá no hospital.